Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Michelle e Ângelo, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, que alegria! Chegamos a mil inscritos e eu quero sortear para vocês várias coisas que eu comprei em Porto Ferreira e também dizer para você que tem umas regrinhas para participar desse sorteio. Você tem que ser inscrito no canal, também ativar aquele sino de notificação e deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo e não esquecer de comentar aqui abaixo, eu quero participar do sorteio porque em breve eu estarei fazendo uma transmissão ao vivo e chamando todos vocês a participarem todos vocês que deixaram seu nome aqui abaixo, eu vou anotar o nome de todos vocês e vou estar aqui fazendo uma transmissão para divulgar o nome do ganhador em prol de você que participa aqui do canal, deixando seu like, você que já é inscrito então essa é uma oportunidade de te agradecer e dizer o meu muito obrigado a essa loja de Porto Ferreira foi na loja da escala de segunda e de terceira linha continua comigo, assistindo esse vídeo e vem comigo! Tudo sorteio dia 14, terça-feira às 18 horas, até lá! Gente, olha só que coisa linda! Ainda até está embalado aqui nos pallets, lacradinho, eles ainda estão tirando, estão organizando R$13,90 esse aqui é de primeira mão, tá? Você está vendo aqui, é um material novo aqui da loja que eles vão colocar Aqui, olha, está vendo? Chegou aqui nessa loja, isso tudo aqui que vocês estão vendo, tudo lacrado Olha isso, gente! Que lindo! Muito bonito mesmo! Olha esse ronça! Que maravilhoso, cara! Gente, olha esse aqui! Fazendo toda a diferença, olha! São R$13,90, né? E a moça falou que ainda não está liberado para venda Mas olha, gente! Vocês já estão vendo tudo de primeira mão aqui, hein? Estou mostrando aqui para vocês tudo de primeira mão, olha esse que lindinho Esses dourados aqui, tem alguns já desse aqui que eu mostrei, né? Olha esse! Olha esse! Olha que lindo, gente! Vale a pena vir aqui! Olha, gente! Esse aqui também, ó, ainda está embaladinho Não foi liberado ainda para compra Mas vocês estão vendo aqui tudo de primeira mão, ó Olha que maravilha! Bem colorido, para quem gosta de tudo colorido Tem esse rosinha aqui que está maravilhoso, gente! Se tivesse eu vendo, eu levaria dele Porque é muito bonito mesmo! Muito lindo, olha esse! Esse aqui são coelhinhos Maravilhoso! A loja maravilhosa é essa aqui na escala, né? Segunda e terceira linha Eu já peço para você, gente, deixa aquele like Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque isso vai ajudar o canal a crescer Deixa o seu curtir também E não esquece de ativar o sino de notificação E até o próximo vídeo!